E as obras da Avenida Mário Pozo Bom já começaram. Em um trecho, as máquinas já trabalham para dar forma à via que vai dar mais mobilidade aos motoristas. Uma obra que deve desafogar o trânsito da área central da cidade. É por aqui que a Avenida Mário Pozo Bom começa a ganhar forma. A Prefeitura já trabalha no trecho entre a Avenida Emílio Arrua Hernandes e a Jerônimo Figueira da Costa. Cerca de 500 mil reais estão sendo investidos em 430 metros. É uma obra que a gente já adiantou bastante. Nós fizemos uma parte de terraplanagem e de colocação de tubulação de galerias de águas fluviais. E essa aí nós temos que terminar até o meado de junho, que vai dar acessibilidade para a pista de skate. E a obra do prolongamento, a parte que a Prefeitura está executando deve terminar até setembro. E a outra está sendo licitada agora, para tão logo a empresa ganhadora puder iniciar o serviço, ela já ter a ordem de serviço o mais rápido possível. Depois de finalizada a Avenida Mário Pozo Bom, que vai atravessar toda a cidade, vai trazer inúmeros benefícios, entre eles a mobilidade urbana. Essa Mário Pozo Bom, ela vai desafogar muito o movimento de centro de cidade, porque ela vai iniciar lá no Banespinha, na Avenida Marinheirinho, e depois mais uma etapa futura, que agora não é agora. Mas dali, até na rodovia Périco de Bellini, ela vai dar interligação, quer dizer, ela vai fazer parte de um anel viário, que as pessoas que não precisam entrar em Botuporanga para poder ter acesso ao outro bairro.